Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cláudio Fox e hoje estamos com o Fairlight Commanders, um jogo onde você pode jogar solo ou co-op, ele é mais ou menos feito por co-op, eu espero que a experiência solo seja boa também. E ele é interessante porque ele é um jogo de plataforma, side-scroller, ao mesmo tempo ele é um shoot'em up, parece meio que RPG também, eu dei uma testada muito breve nele, mas ele realmente parece interessante. Dizem também que ele lembra um pouco Barotrauma, só que no espaço, tá? O jogo foi desforçado pelos desenvolvedores, então muito obrigado e como é o jogo novo, vocês sabem, vai sair ao meio-dia de algum dia por aí. Então, jogo host, jogo privado, Foxes, vamos hostear um novo jogo solo, o que é que hostear, mas tudo bem. Comandante, líder do grupo, lidar com o crédito da equipe, pode compartilhar os créditos da equipe com cada jogador. Não! Tá, comando, Ctrl4IA, 2TB de RAM System, e apertei o Enter, pronto, apertei o Enter, certo? Aliás, pronto, acesso remoto, laboratório de carne. Então, mas aí, laboratório operativo, operacional, né, no caso, Enter, User, Password, sim. Tá, você sabeu que IO é in, in, out? Pois é. Tech Machines, Clone Machines, Brain Machines, ok. Executar. Z1 Machine. Preparando o corpo, apagando o comportamento, adicionando o comportamento, corpo 784, terminado, ok. Ativar segurança. Segurança de torretas e robôs ativados, força letal permitida. Ok. Pronto. Ele foi jogado? Ele não parece ser um jogo fácil, tá? Ok. Vamos lá. Colecção... General Hudson, bom trabalho, soldado. Você está na última parte do laboratório. A segurança do laboratório foi ativada. Destrua-o e venha para a base. Espera, onde eu estou? Não lembro de nada. Onde estou? Quem é você? General Hudson, calma, soldado. Acabei de criar você no laboratório. Seu problema de memória é normal. Continue a missão. Já preciso de você aqui. General, boa sorte. Não se atreva a morrer. Lembre-se, você pertence ao governo. Ok. Bem-vindo ao comandante Fairlight. A primeira coisa que você deverá fazer é abrir o inventário. Declarar e clicar em uma arma alternativa. Sessão e pistola. E pressão e o... Ok. O se agachar aqui não é o control, tá? Calma aí. Tá um pouco alto ainda. Eu baixei aqui, baixei ali e nada ainda. Eu vou destruir você. 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 Cara, esse estilo duck and cover é interessante. É interessante. Ok. Ah, olha, tem um dash aqui. Sachi. Eu vou destruir você. Eu vou destruir você. Interessante. Interessante porque ele é bem... Ele não é tático, né? Você é tático. Ah, não tenho munição. Eu tenho... Eu tenho energia, tá? The area. Enemy detected. A minha arma é muito fraca. É, tá sobreaquecida. Espera aí. Espera aí. Esse duck and cover é tipo, se agachar e pegar cobertura. É legal, é legal. Eu gosto. Eu gosto. Isso me lembra muito o jogo. Muito o jogo. É, para utilizar determinados objetos do jogo, aproxima-se do objeto e a tecla E. Patrulhando a área. Estudando a área. Então, mas antes disso... Ah, tá. Eu não posso ir ali. Tá. É, só, né? Vai saber, né? Para evitar balas inimigas. Lá quando você pode usar movimentos para ir ao personal de espaço. Aqui você não me vê, filhão. Eu acho que ainda não chegou na porção quatro players, tá? Ele parece ser bem interessante. Eu joguei um pouquinho de Barotrauma. Tá, é... Poxa, assim, achei interessante, mas... Nossa. É bem complexo para você aprender. E ele ainda está tendo atualização um dia, eu trago. O máximo que eu cheguei foi até aqui. Eu morri, viu? Eu morri porque é o seguinte. Quantos jogos hoje em dia você tem que você precisa se agachar e... E... E atirar do inimigo, né? Isso aí pegou? E atirar do inimigo, né? E atirar do inimigo. E atirar do inimigo. Pronto. E atirar do inimigo. Cara, eu gostei. Gostei porque, assim, tem uma tática de combate. Não é simplesmente só pegar e atirar, sabe? Por mais que a tática de combate seja... Manjada, né? Que é o... Basicamente você... Pular e atirar. Ou se agachar do tiro inimigo. Ainda é bem legal. Bem legal mesmo. É diferente, né? Como eu disse. Eu levantei no projétil do inimigo. Só uma coisa. Projétil de luz... É... Não vai devagar, tá? Não vai devagar, tá? Eu vou destruir você. Sobreaqueceu. Tem luz, não? F, L, G, V. Escape the lab. Beleza. Ganhamos o ativamento para escapar do laboratório. General. Bom, bom. Não esperava esse sucesso. Agora vá para a nave espacial e libere o nosso satélite... E libere o nosso satélite planeta deles. Boa ideia. Acho que é uma boa ideia. Você não tem permissão para pensar. Você só pode seguir minhas ordens. Então entre nessa nave espacial de sucata agora. É, você não está errado. Eu já ouvi muito isso. E lembre-se novamente. Você pertence ao governo até que termine o seu dever. Já ouvi muito isso aí. Mas você não é pago para pensar. Você é pago para executar. Nave espacial. Topo. Opa. Tudo bem, Fede? Cidadão Rico, se vencermos essa guerra, o conselho vai controlar essa região. Isso é bom para os negócios e para nós. Olha que legal. Acho que a cabeça dele... Aí é o braço dele, está na frente. O nosso player, ele fica... O braço dele tem a prioridade na camada. Aqui é o hangar. Pobre cidadão, quem é o lado bom e mal nessa guerra? Eles estão usando máquinas para lutar. Estão usando pessoas. Estão lutando pela liberdade ou por dar mais poderes para as famílias ricas nessa região? Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Clásticos. Clásticos. E esgotos. Então, mas... Ah, tem coisa para cá. Ah, calma aí. Olá. Olá, olá. Olá, olá. Estou passando. Estou passando. Interessante, interessante. E para cá, nós temos um chip. Crédito, nível de habilidade do personagem, zero. Objetivo do chip é avançado. Energia de emergência do chip. IA pode usar automaticamente, mas as baterias de emergência, se a energia estiver muito baixa. IA... Ah, é. Isso aqui, provavelmente, é para nós... Ah, nós temos 4.500. Custa 6.000. Advanced aiming. Isso aqui é o seguinte. Tem a IA, né? Que nós não estamos jogando com o op. E isso aqui é para, talvez, melhorá-la. Último herói. Eu era como você. Até escrever no console do comando, argolete. E agora estou livre. Argolete. Deve ser argolete. Ou argolete. Mas vamos lá. No lugar, os jogadores podem configurar a nave com novos equipamentos e acesso à nave. Piloto, energia, que são as armas, né? Canhão básico. Beleza. Motor não tem. Núcleo não tem. Então ela não voa, né, meu amigo? Escudo ela não tem. Atirador ela não tem. Escudos ela não tem. E você também não tem. Recuperação da nave espacial também não tem. Porque já está no básico. É... Então... Ok. É aqui que é a porção barotrauma da coisa, tá? Barotrauma você cuida de um submarino, tá? Aqui você cuida de uma nave. Então eu acho que nós temos que ir ali, tá? Ele está falando para nós irmos ali, ó. Sabe onde está vermelho? Vermelho quer dizer atenção. Dentro da nave existem diferentes estações. As estações só funcionam quando a nave está no espaço. Essa é a parte mais baixa da proa da espaçonave. Aqui você pode encontrar a cápsula da cápsula de escape. A cápsula da cápsula de escape disponível apenas quando a espaçonave for destruída e a estação de artilharia. Que é aqui. A cápsula de escape. Ou é aqui. É que tem o verde. E tem o amarelo. Você quer que eu preste atenção no amarelo? Ou no verde? Na parte superior da proa da espaçonave. Você pode encontrar o seu computador orbital. Use o para-orbital e o computador de mapa. Use. Então, tá. Então, eu não sei. Eu não sei. Use para selecionar o destino da galáxia que é esse aqui. Esse aqui é o computador orbital. E a estação piloto que é esse aqui. Então, no caso, esse aqui... É a cápsula de escape. Tá. Na parte da popa. Na parte de popa. Da nave de pop. Você pode encontrar o escudo e as estações de energia. E o computador para controlar os animais mecânicos. Aham. Assim que a nave estiver no espaço, você pode usar a nave espacial do seu computador no mapa. Selecionar o planeta e pressionar o arpular para ir lá. Durante as batalhas espaciais, a nave espacial, algum objeto pode explodir ou ser danificado. Você pode reparar. Se o objeto repara o seu inventário, inimigos terrestres podem entrar na nave com cápsulas de embarque. Infelizmente, não sabemos tudo sobre essa nave devido à sua idade. Porém, sabemos que cada estação espacial tem uma ação especial. Às vezes, duas ações especiais. Parte do dever é descobrir essas ações especiais. Ok, então aqui é a cápsula de escape. Certo? Durante as batalhas... Tá, isso aqui... É, na verdade, nós avançamos bastante. O Barotrauma, ele é um... Eu não estou falando que assim... Ele é um estilo, tá? E não estou falando que ele foi o primeiro. Mas assim... Basicamente assim... Você tem uma nave, um submarino, você tem um veículo, né? Alguma estrutura onde você precisa ficar gerenciando energia, defesa, saúde, as pessoas, o IA, o que seja. E ele é por player. E ele é muito difícil. Mas esse... Perdão. Esse tipo de jogo, ele é difícil por causa da cooperatividade. Porque cada um tem a sua função. Geralmente nos jogos, nós fazemos tudo o que o protagonista tem que fazer. E nesse aqui... Basicamente nós temos a função, tá? Cada um tem a função. Então esse jogo, ele pode ser difícil devido a isso. Aqui a cápsula de escape, eu creio também. Aqui nós já lemos. Então aqui é o computador de bordo. Tutorial também já li. Esse aqui nós não lemos, né? E pilotar a nave. Ah... Cada lugar tem ações únicas. Estamos em órbita. E agora? Não autorizado. Nome do planeta, nível de ameaça, espaço, ar, base. Nós estamos aqui, né? Não. Nível de ameaça, zero. Nível de ameaça, um. In, set. O satélite do nosso planeta capital, a frota inimiga é quase nesistente aqui. Teste pra tique com a nave espacial aqui. Capital do município, nossa frota principal está aqui para... Aqui você pode comprar componentes, a missão, melhorar a sua nave espacial. Após cada missão, você pode descansar aqui. Tá. É bom que tem português. Se não, eu não ia trazer esse jogo, tá, gente? Assim, geralmente quando eu ganho o jogo, eu trago, tá? Mas mesmo assim, meio complicado. Ah, olha aqui, ó. Por exemplo, esse aqui são os escudos. Então nós temos que controlar o escudo. Cada player tem uma função. Claro que pra você conseguir quatro pessoas pra jogar isso aqui é meio complicado, né? É, na parte da espaçonave, você pode botar escudo. E pra controlar os animais mecânicos. Animais mecânicos, você quer dizer a torreta? É isso que você quer dizer? Da onde ele tirou que animal mecânico é torreta, meu amigo? E por que que aqui não tem uma escada e sim um elevadorzinho? É. Vamos praticar aqui. Eu acho que nós temos que usar o salto, né? É legal que é no espaço, mas ele tá usando o cabo IDE, né? Muito bem. O bom é que assim, mesmo sendo piloto, você ainda tem uma torreta, né? Opa, ó, 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 ó. Ó, shoot em up. Shoot em up. Não é fácil não, hein? Ah, não tem dano de colisão não, né? Toma. Atira. Ah, tá. Ah, tá. Mas, mas por que tá atirando sem eu mandar? Então, acho que não tem dano de colisão. Os escudos estão 86%. Não! Novo nível. É, a movimentação não é tão simples assim, né? Aquela arma secundária, creio que seja automática. Eu não estou mexendo nela. Precisamos, obviamente, melhorar a arma, né? Eu bato nesse planeta, não. Scanner alert. Deve ser o chefe. Toma. Vitória. Opinião pública, mais 10 créditos. 2 mil experiências, é um pouco. Novo nível. Primeira batalha vencida. Legal. Legal. Não. Legal. Não é ruim, não. Eu creio que aquele nuclear seja a nossa energia, ali a combustível, velocidade, sei lá. Escudo, papapipa, papapá. Ok. Aí, agora a gente sai daqui. Chegamos no planeta, retoma. Oh, meu Deus. Obrigado. Agora nós podemos pousar e eu creio que é pra cá. Não é pra cá, não. Não é pra cá, não. Então é pra cá. Como é que eu pouso, meu amigo? Como é que eu volto? Obrigado. Bom, beleza. Passamos nossa... Ah, eu ganhei um nível, né? Chute. Kick. Ah, arma principal. Ok. Alterar função. Alta habilidades com armas. Fornecedor de reparo e desprogramação de as... Eu vou de técnica. Eu vou de técnica. Pronto. É... Não preciso de tutorial, não, filho. É... Eu quero agora é o seguinte. O seguinte. Habilidades. Ah, nível 2. Olha aqui, ó. Saúde, energia, pistolas, espigadas, rifles, fuzil, laser. Ahn... Pontos disponíveis 6. Piloto. O que que isso aqui faz? Cânones da nave espacial. Eu quero negociação. Eu quero piloto. Fudos. Eu quero um de saúde. Eu quero fuzil laser, claro. Que laser, né? Para de ficar indo. Pode parar. Um pouquinho. Só um pouquinho, só. Só um pouquinho. Ah, aqui nós pousamos. Você pode usar a nave espacial. Agora... Ah, entendi. Ah, tá. Under Stened. Ele está repetindo o tutorial, tá? Pronto. Chegamos na lua. Ah, você não me engana. Tem coisa pra cá, né? Ah, então aqui é pra sair da nave. Não tem nada, 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 nada aqui, nada. Eu vim aqui à toa, é isso? Bom, então temos que voltar pra terra, né? Então, beleza. Estamos subindo. Acho que vamos ter que voltar pra terra. Lembrando que estamos em live todos os dias da Twitch Foxberry. Quem quiser participar aqui à vontade. E é isso aí. Opa! Só que, claro, antes de ir pra lá, obviamente, eu irei pra terra, porque já ganhamos um nível, uma graninha, tal, e precisamos melhorar nossas armas. Talvez, né? Talvez. Quem sabe? Talvez. Ah, não tem mais ele mesmo, olha só. Eu gostei. Eu pensei que esse jogo, assim, ia ser um pouco mais complicado. Agora entendi por que os elevadores. Pra dar tempo de... Pra você não ficar esperando o tanto a nave chegar na terra. É... Pensei que ia ser um pouco mais complicado, mas, tipo... Não sei, que alguma parte já tá incompleta. Sei que ainda é o começo e tal, mas... Parece interessante. Bom trabalho, você me surpreendeu. E agora? Foi fácil. Qual é a nossa próxima missão? Gosto do seu entusiasmo. Você se tornará um grande soldado ou talvez oficial. Agora temos que esperar a autorização do Senado para atacar outro planeta. Enquanto isso, você pode atacar as frutas inimigas. Nós vamos entrar em contato. É, liberdade, né? É como falam, né? Liberdade é correr pelo céu. Variation Energy. Atirador, escudos. Escudos e casco. Bom, é... Sim, eu já entendi. Precisamos comprar. Aqui são os ricos. Aqui são os pobres. E eu creio que aqui seja onde nós podemos comprar tudo. Certo? Loja de chips. Nível de habilidade do personagem. Precisa de dois, né? É, esse aqui... Ó, nível de habilidade necessário. Esse aqui é basicamente... É... É... Aí há. Tá? Então... Advance aiming. Eu vou comprar esse aqui. Eu não... Ah, tá. Eu clico ali para comprar. Tá. Custo dois mil, quatro mil. É... Automaticamente uma das baterias de emergência. A energia estiver muito baixa. Então, eu vou comprar esse. Esse aqui eu acho besteira. Porque a energia... Ah... É verdade, né? Tem uma questão energética que nós ainda não conhecemos aqui. Então, é realmente... Túnel antigo. Túnel... Opa! Técnica Ana. Bem-vindo aos antigos túneis. Sou Ana e irei guiá-lo para todos os locais subterrâneos da cidade. Existem locais abaixo da cidade? Sim. E eles estão cheios de tecnologias antigas realmente úteis. Porém, também estão cheios de outras coisas não tão amigáveis. Bem, conversa o suficiente. Vá agora para os túneis antigos e aperte todos os botões que encontrar. Cada botão abrirá uma porta em outra sala. Faça isso até que o núcleo seja aberto. Não gostei não, hein? É joguinho do sustinho! É joguinho do sustinho! E aí, Cris? Bom dia. Seja bem-vindo. É joguinho do sustinho? Mas cadê as minhas armas? Ah, eu tenho que apertar onde? Verdade. Ah, mulher! Toma! Beleza. Aqui, filhão, é 12. E é 12 energética também. É tão bom do termo munição, né? Tipo, ah, eu tenho que poupar munição. Assim, não. Assim, beleza. Eu entendo da mecânica e tal. Mas é que às vezes é tão chatinho. Isso aqui, gente, quer dizer assim, atenção. Tem coisa ali, ó. Aquilo ali pra mim é alguma coisa e eu não tô nem aí. É jogo de sustinho. Não, não é jogo de sustinho, não. Pra onde você quer que eu vá, meu amigo? Bom, dá pra ir pra baixo e dá pra vir pra cá, então. Não, não tem coisa ali, não. Ah, mas dá pra vir pra cá, né? Isso. Não, peraí. Não, 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 não. Tem muita coisa na direita ainda. Vamos vir aqui pra esquerda. Eles estão no futuro. Mas a lanterna é uma porcaria. E eles ainda usam o cabo IDE ainda. Por que que eu viria aqui? Não é possível que não tenha nada, filho. Não, é sério. Não é possível que não tenha nada. Pra cá não tem nada. O pior é que isso aqui é bom pra visão, né? E o pior, ó. Esses terminais, eles não são nada. É basicamente um labirinto mesmo, ó. É isso mesmo. É labirinto. É labirinto. Nós temos que... Que basicamente descobrir... Provavelmente... O caminho correto. Se nós viermos aqui pra cima. É... Já exploramos tudo. Só tem um lugar aqui pra baixo agora. Então, meu amigo. Vamos pra baixo. Mais pra direita ainda. Meu Deus do céu. Tô atirando pra ver a frente, tá, gente? Ó. De novo. Dead End. Seria... Sem saída. Ou... Caramba, esqueci... Esqueci o termo de Dead End. Não é sem saída. Você não vai me fazer andar tudo isso aqui. Tem que voltar... Cara, que eu já vi... Ferrado. Ferrado. Não. Ele me fez andar tudo isso... Para... Não... Ter... Nada. Ele me fez andar tudo isso aqui... Para... Não... Ter... Nada. É isso aí. Não é possível. Não é possível. Ok. Eu vou dar uma pausa. Tá bom. Ah, tá. Verdade. Tem a... Tem a extrema direita aqui. Eu não fui. Técnica Ana. Bom trabalho. Veja essa incrível máquina de antes da guerra. Acho que é uma máquina de gás com laser. Esse menino poderia bobear gás para os conduítes e limpar a área. Por quê? Por quê? Interrogação. Por que precisamos bobear alta pressão e gás quente para os conduítes? Bem, você descobrirá o porquê muito em breve. Em outro momento eu explicarei profundamente. Portanto, preciso que a área fique livre de inimigos antes de obter a tecnologia da máquina. Ou é... O plano é simples. Você tem que adicionar 5 cápsulas à máquina antes que o tempo acar... As cápsulas aparecerão nos quadros. Verifique todos os quadros. Boa sorte. Pelo menos são 10 minutos, né? Bom, uma deve estar aqui. É isso, é alien, é? Eu tô vendo XP, né? Não é pra cá. Não é pra cá. Ótimo, já perdi um minuto. Sai, capeta. Tá, quando... Perdão. Quando você fala de sonar uma cápsula... O que que você tá falando? Pô, ela falou que eu só preciso que limpe os inimigos, né? Aí você fala assim... Mas, Fox, de onde eles surgiram? Ô, meu amigo, não faz permissão por isso, não. Eu acho que só precisa limpar os inimigos. Tanques level. É, eu acho que é isso. Não tem muito, não. Ó, tanques level. Beleza. E aqui, pra esquerda? Só que parece que eles estão dando spawn. Respaw, aliás. Então. Ok. Aqui... É o núcleo. Aí é o que eu falei. Será que é só matar os inimigos? Porque ela falou que eu preciso adicionar algumas coisas. Eu fiz isso de propósito, tá? Verifique os quartos. Não, acho que ali a gente vai embora mesmo. Então, os aliens surgiram do além. É, tem que ser... Eu tô no espaço. Eles devem ter entrado pelas ventilações e tal. Opa! Tá, onde vocês estão? O pior é que o som tá muito bom, viu? Opa! Toma! Lixo! Time left. Pegamos... Uma... Cápsula. Cápsula. Peraí. Mentira. Mentira. Eu não posso atirar com a capa. Ainda bem que essa cápsula aqui, ela é resistente, né? Então, vamos supor... Vamos só supor que sejam cinco cápsulas. Em cinco minutos, eu peguei uma. Dá uma pausa e já volto. É, gente. Não sei o que vai acontecer, só que é o seguinte. Nós pegamos uma cápsula... E ela sumiu. Ela sumiu. E aí nós encontramos as duas últimas aqui. Só que pra fazer o teste, né? Eu também fiz a mesmíssima coisa. E ela sumiu. E ela sumiu. Então, já era. Então, eu tenho o que fazer. Eu não consigo carregar mais de um item. Se eu pego outra cápsula, ela não... Ela não vai, tá? Acho que a gente vai morrer. Sei lá. Assim, é... É interessante. Porque ela... A cientista falou que podem ter... Algumas coisas a mais, né? Mas nós demoramos cinco minutos pra encontrar uma cápsula. Uma cápsula. E assim... Eu fui nos mesmos lugares. Como eu vou acontecer. A missão falhou. Sim, eu sei. Agora que eu manjo um pouquinho mais o layout... Eu vou fazer o seguinte. Dá pausa. E se eu puder... Pô-der. Vou tentar de novo. Ok. A gente pode. Está ali. Dez minutos. Eu vou pra primeira sala ali em cima. Que é onde eu sei... Que tem uma cápsula. Que é aqui, tá? Está ela ali. Tá? Agora você quer que eu leve ela de volta. Depois eu faço o mesmo caminho de volta aqui. Eu sei que é pra cá. E nós vamos fazer isso. 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 Ah, o inimigo não tem colisão. Então tá tranquilo. Vou pegar as outras cápsulas e já volto. Um momento. Boas notícias, soldado. Temos autorização. Esse é o plano. Libertaram os dois planetas principais ocupados pelo inimigo. Então poderíamos atacar o próximo sistema estelar. Lembre-se de que você tem missões paralelas que podem lhe trazer tecnologia valiosa. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. O que que aconteceu? É... Nós estávamos indo capturar as cápsulas. Só que já tínhamos tomado muito dano. Então morremos do nada. E Flimica 1. Nível de personagem. Esse aqui eu já tenho. Ah, kit médico. Espera aí. Créditos da equipe. Habilidades. A. A. Porque pelo que ele está mostrando aqui. Opa, o que ele quis dizer aqui? Aumento escuro da nave espacial. Ah, olha só. Espingarda. Canhão do dado. Usou da superior. Muito caro. Canhão de pulso. Canhão de pulso. Sempre K1. Zona inferior. X2 dando descudo. 2 dando desalcaço. Eu vou comprar isso aqui. Eu ia comprar o negocinho aqui. Só que ele custa 2 mil. Ele custa 2 mil. E tem mais coisa aqui pra ir. Eu não sei nem que parte da cidade nós estamos. Aqui é o eixo principal da cidade. Essas partes podem comprar equipamentos para a nave ou para o jogador. A. Escutos. Atirador. Núcleo. Casco, energia Mas pera aí Aham Casco, mil, escutas Mil, variation shield, 10 Peso total, 600 O que aconteceu? Sabe o que é isso? É que eu morri, certo? E agora deu um minuto Faltando pra acabar a missão Eu vou fazer o seguinte 1.0, né? Deixa eu dar um alt tab aqui Esse jogo Ele está positivo, ele custa 20 reais, tá com desconto Pra 18 E ele foi lançado 19 de novembro Ano passado, né? Ele parece ser bem interessante Mas ele não Teve mais atualização Eu não sei se, assim Eu vou falar que ele precisa Tá? Mas É Né? Entendeu? 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 Pois é É legal Mas eu acho que ele está meio cru ainda Precisa de uma lapidada Uma lapidada Uma encerada Uma passadinha de paninho Um prefeche Assim, sabe? Entendeu? Legal Mas ainda é meio complicado Então vou deixar esse vídeo por aqui Espero que vocês digam o que vocês acham Obrigado a todos por ter assistido Dúvidas, críticas, questões Curtiram, compartilharem Inscreção ao canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham Live todos os dias da Twitch Fox E vejo vocês nos próximos vídeos Até a próxima